Música autoral, hein? Tudo pela graça Tudo pela graça Meus olhos brilham quando vejo a tua glória O coração dispara quando cita a tua presença Então enche-me de ti Até transportar Se preciso for que me refaz o vaso novo Nos caminhos errados Tira-me de lá, tira-me de lá Então deixa fluir O teu Espírito, Senhor Vem encher a minha casa Vem encher o meu interior Onde abudou o pecado, superabudou a graça Onde abudou o pecado, superabudou a graça Eu vou falar do teu amor Vou falar do teu amor Onde abudou o pecado, superabudou a graça Vou agarrar o teu pecado, superabudou a graça Eu vou falar do teu amor Vou falar do teu amor Meus olhos brilham quando vejo a graça Meus olhos brilham quando vejo, quando vejo a tua glória O coração dispara quando cita a tua presença Então enche-me de ti Até transbordar E preciso for que me refaz o vaso novo Dos caminhos errados Tira-me de lá, tira-me de lá Então deixa fluir O teu Espírito, Senhor Vem encher a minha casa Vem encher o meu interior Onde abudou o pecado, superabudou a graça 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 Eu vou falar do teu amor Vou falar do teu amor Juninho da guitarra Fó! Fó! Três, dois, um Fó! Graça Favor e merecido Favor e merecido Graça Graça Favor e merecido Favor e merecido Favor e merecido